Salve galera do GlassBullet com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E hoje a gente tá aqui tá, pra gente ver se tá compensando a gente abrir ou não os disquetes tá galera Eu já fui lá ativar um lá no bunker e a gente vai lá pra ver se tá compensando os itens aí Ou se é melhor tá guardando esses disquetes tá galera Beleza galera, chegamos aqui então vamos procurar nossa caixa tá Vamos ver aqui, já tem um cachorro ali e tal Mano, esses bichos são chatos tá Tá pegando mano, vai vir todos os zumbis agora Acho que ele já vai acabar com morrer queimado Não, então toma O cachorro fugindo, vem cá Beleza, já eliminando esses zumbis chatos aqui Tem mais um aqui, toma O chester é ruim pra caramba viu velho Mas quando eu tô com algumas modificações nela hein Vamos ver se tá compensando aí a gente abrir Nossa Maluco, veio logo um lança granadas velho Mano, só faltou vim tinta branca tá Perrupa da SWAT Mano Modificação repetida tá Circuito Show de bola Um lança granadas tá Mano, muito estouro tá galera A única coisa que poderia ter vindo e não veio Que eu tô querendo também é a tinta branca tá Mano, deixa eu guardar esse aqui Eu vou levar tudo tá Vamos lá guardar esses itens na nossa moto Vamos ver esse cachorro aqui Filhote de pastor simples tá É, então é isso tá galera É, resumindo aí É, tá compensando tá galera Pelo menos eu dei sorte aqui tá Eu consegui um lança granadas Show de bola tá Muito show de bola mesmo Mas eu vou guardar os meus disquetes todos tá galera É Pra ver aí se melhora né Porque esse item aí veio bom tá Foi o lança granadas Porém aí vamos ver aí nas próximas atualizações Se isso vai mudar Então só vou deixar para abrir disquetes aí novamente Quando chegar uma nova atualização Pra ver se eles mudam aí Sei lá o prêmio nas caixas tá galera É, e é o seguinte também Eu baixei outros jogos aí no meu celular É, The Shelder É, Durango E Jurassic Survivor Tá galera Eu vou trazer aí Comentem se vocês querem que eu traga para o canal tá É, vou trazer alguns vídeos aí Vou colocar algumas metas neles Neles aí Para eu poder trazer a série tá galera Então foi isso Eu espero que vocês tenham gostado É, se inscreva aí no canal tá Marca as notificações E deixa sua avaliação no vídeo Eu te espero no próximo Falou E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL